Música Vem dentro do teu lado, escuta a tua voz Alô, você pensa em nós, ela pergunta Ela pergunta e responde, claro que sim Você pensa em nós, e ela toma conta Da situação, ela desconta Às vezes chora, e me pede tanto perdão Me pede perdão por coisas que ela não sabe entender Faço coisa louca pra dar amor Pois esse amor, é dela que sente com mim Eu sei o amor, é dela que sente com mim Sinto o teu braço no meu braço e quero sentir o amor E por ela, vivi aqui, quero sentir o amor E por ela, por mim, sei Vivo, vivo por ela e ela Sorria, sorria, e como é bom Tela no meu braço Agora, por ela, febre nos braços Vivo, vivo 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 por ela, febre nos braços